Não filma não, filma agora de lado. O que é filmado, tem lá embaixo ali o encarregado da CEMIC, aquele que está com o chapéu branco. Está aqui o senhor trocou o cabo de baixo. Eles vão trocar o porte, não vão pai? Os dois portes vão trocar. Eu conversei com o carregado que é lá embaixo. Sim. Vai trocar os dois portes, vai colocar um tirante para arredar esse cabo aí e para arredar outra coisa. Vai tirar o porte e dizer que o porte não aguenta essa rede não. Se colocar para ar, vai pegar o porte quebrar. Aí vai colocar dois portes novos aqui e outro lá. Exatamente. O porte vai ficar no mesmo lugar, porém vai trocar o porte. Então, se arredar o poste, já não tem como colocar ele aí. Não pode arredar porque ele cai. Tem mesmo que trocar. O porte é muito antigo, não aguenta arredar. É muito antigo, isso é madeira. O porte é de qualquer maneira, não é madeira. Você vai trocar esse porte aí. Vai trocar. O encarregado já está a olhar para mim porque eu estou filmado. no anem, é um encontro, não sei o que eu estou filmado. E aí, aqui eu vou deixar o outro, não sei. A ver, eu vou deixar o outro. É que você vai trocar o outro. Então, é um bom. É um bom bom bom. É um bom 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 bom. Eu vou pegar o outro, apenas um bom bom bom.